Bom dia, boa tarde, boa noite, amores. Fiz umas comprinhas, vou mostrar pra vocês, como sempre, de economia da Leia. Comi, sabe o que? Xuxi, cani, a louca. Tá vendo isso aqui? Não é azul, ele é um roxo forte. Mas olha, da Melita, daquele pequenininho, que é pra você fazer um... uma xícara de café. R$4,99 aqui no mercado local da minha cidade. Então, tem outros lugares que tá R$6,90, do pequenininho. Né? Mas se você... só que eu coloquei só aí, que lindo. Coloquei só pra vocês verem qual vai ser o intuito. Aí, antes de começar a gravar aqui, tá vendo essa cesta de pães aqui? Ó, mini pães, que bonitinho. Ela é de... esse material aqui que é bambu, né? E veio com essa capa que eu comprei em Minas. Aí eu troquei, porque... Olha que bacana, esse portão aqui. Olha pra você ver o tamanho. Eu achei mais higiênico e mais fácil pra lidar, pra lavar. Então, vou colocar tudo aqui dentro. Aí eu fui passear em São Paulo. Ai, que tudo. E fica organizado. Os pães, né? Olha. Muito amor. Fui passear em São Paulo, fui no Walmart, fui no Carrefour, fui na Etna e fui na Tokstok. Comprou nessas lojas chique, Tokstok e Etna? Não. Só duas coisinhas na... Tokstok. Na Etna. Lá no Walmart, da Vila Guilherme, o que que eu comprei? Olha, gente. Tá até a nota aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Capa de botijão... De galão de água, aliás. Mais... Um real cada na promoção. Nem sei qual que é a finalidade. Que eu vou fazer com esse daqui. Talvez eu coloque na panela de arroz e ou na panela de feijão. Quer ver uma coisa? Aqui, ó. Um real. Jesus, uma banca lá, porque tava fora de abalagem, só tinha essas duas peças. Um realzinho. Uma moedinha. Aí lá também, no Walmart, eu comprei... Muito amor. Essa manta de sofá decorativa de chinilho. É uma teira muito molengão, maravilhoso, maravilhindo. Que lá em Bitínia tava R$28,00. Eu não comprei. O defeito era esse daqui, ó. De R$76,00, mais ou menos, que tava mais ou menos o preço. Quase R$80,00 por R$19,00. É coisa boa. Tanto que eu passei no... Aqui o valor, ó. R$19,00. Tanto que eu passei no toque-stoque da Marginal, tava lá uma de R$140,00 por R$70,00 e pouco na promoção com mancha. Ai, que absurdo. Gente, pra quem interessar, olha... R$32,00 unidade por R$26,00 no Walmart. Não vale a pena? Vai ter papel higiênico aqui pra... Um ano. Brincadeira. Ainda no Walmart eu comprei pro Vinícius, sucrilhos do Gigantão. Tá vendo? Tava por R$11,90 a segunda unidade com 50%. Então, isso aqui gigantão segundo saiu por R$5,90. Pouco, deixa eu ver quanto. Saiu R$5,84. Tava de R$11,68 a segunda unidade com 50%. Bela economia. Então, aproveita a dica de economia aí da Leia. Ainda no Walmart tem uma farmácia lá, que eu vou falar aqui não pra vocês. Ah, farmácia do Walmart mesmo. Peguei um protetor labial. Que tava de R$6,29 por R$4,40. Que é o da Rica, de morango. E tinha um azulzinho também, mas eu não quis. Gente, eu achei um... Sempre quis ter um desse aqui. E rolou um. Mas eu acho caro pagar esses da Nível, da Maybelline, esses troços assim. Então, muito amor. Ai, que cutículo de fator protetor solar 30. Aqui. Tá? Da Beliz, rica é da... Não, rica é da rica mesmo. E eu comprei esse daqui, ó. Ele vinha 5 unidades de doralgina e ganhava um cortador de comprimido. Pode ser que um dia eu possa precisar, né? Usar e venha de brilho e vamos que vamos. Quer dizer, perdão. Foi assim que eu falei o preço não, né? R$8,50 na farmácia da Walmart. Lá no Walmart também tem girafas. Olha o que eu ganhei. Pera que domingo que acabou. Fiquei muito triste. Oi, gente. E falando em Mickey e Minnie, eu passei no Carrefour da Marginal e peguei... Ajuda, Jesus. Olha aqui, galera. De R$9,90 por R$7,90. Não foi tão barato, mas eu paguei pelo personagem. Olha. Muito amor. Pano de copa. Foi o pudim. No Carrefour tem. Dessa marca Leper. Mas eu fiz outro vídeo aí. Não sei se vocês já viram as sonhas de personagem. Lá tava R$19,90 as sonhas, hein? Eu paguei R$7,99 no Torra Torra. Adoro dar dica pra minhas amigas. E você que não é amigo, melhor você ficar amiguinho. Porque você não ganha nada com isso. Pega de ser infeliz. Pega pra Deus curar a tua ferida, a tua alma. E fica amigo de todo mundo, né? No YouTube eu falo que é pra gente se divertir. Pra gente, assim, né? Curtir. Pra gente pegar dicas. Pra gente assistir coisa bacana. Olha o outro. Da Minnie. Muito, muito, muito em love. Podia ter vindo sem esse amarelo aqui. Mas tudo bem. Nem tudo é perfeito. R$7,99. Já vou mostrar a notinha. Calma aí. Gastei R$27,00. E eu comprei colher. Três unidades por... De R$6,99 por R$2,70. Acredita? Então eu comprei. Só tinha com algumas colheres de faca. Não tinha mais. E o último. Galfo. Esse garfo aqui, ó. Bacana. Boa qualidade, parece. Então três unidades por R$2,70. Não saiu nem um real cada unidade. Pena que tinha acabado. Cheguei tarde. Aqui a notinha. Do Carrefour da Marginal. Tá vendo? Olha lá. Gosto de mostrar pra vocês. Sempre esquece a notinha. Mas quando eu tô na mão, gosto de mostrar. Acima de R$20,00 você ganhava um chip da Claro. Pré-pago no Turbo 600 MB. Semanal, mas eu não vou curtir, não. Porque só tu pode falar de Claro pra Claro. Mas a moça deu pro Vinicius ainda. A gente ganhou dois chips da Claro. Acima de R$20,00 você ganhava chip. E se você carregasse R$10,00, que é o semanal, você ganharia um... Como fala? Ah! Um copo daquilo daquilo de R$1,00 que dentro do Vinicius. Aí eu falei pra moça, moça, fica muito ruimzinho, quer não. Vou carregar R$10,00, não. Lá no Etna. Tá vendo? Na Marginal, porque eu nunca tinha ido pela curiosidade. Fiz um vlog, não sei se vai antes ou vai depois desse vídeo. Eu comprei, ó... Não é de melamina. Esse prato decorativo. Motivos natalinos. Porque eu sou a louca também do Natal. Eu e a Cinti, do canal da Cinti, né Cinti? Olha. E esse aqui que eu achei muito retrô, muito divo. Tá? Vou colocar aqueles suportes assim que eu tenho. Porta-prato. R$9,90 cada um. Muito lindinho. E no Extra de Borgi das Cruzes, porque você tem todos os extras. Esse jogo aqui. 16 peças por R$9,90. Então vai ser em menos de R$1,00 cada peça. Tá vendo que bacana? Eu escolhi o preto, porque eu não gosto de colorido. Mas então, o menos colorido era o preto. Chamando essa atenção. Eu vou comprar um extra de colorido pra fazer umas minhas apostas. Mas não é hoje não, tá? Vai demorar. Pouquinho, vai demorar um pouquinho. E isso daqui, tá vendo? De R$7,95. Vem seis forminhas. Tava queimando, ó. Pra acabar. Tá escrito aqui, ó. Comprei logo todas. Tinha seis. Ah, mas agora você usa mais dessa. É só silicone. O que eu quiser. Dá pra fazer padinha. Dá pra fazer copiquete. Dá pra fazer bolinho. O que você quiser. Tá vendo? Comprei o restante que tava. Então, sai por cinco e pouco. Tudo isso eu ia gastar uns... Sei lá. Uns R$40,00. E é isso, meninas e meninos. Minhas comprensas, por enquanto, vão ficando por aqui. Mas daqui a pouco tem mais. Cês sabem, né? Até daqui a pouco com mais vídeo da Leia. De economia, de baguncinha. De se divertir. E para de ser infeliz. Feliz. Ora, Deus. Dobra o seu joelho pra você curar tua alma. Ô. Olha o cara. Ala, mas é isso. Nem acho que nem é brasileira esse coiseiro aí. Não sei se é lá dos Paraguai. Quem mais? Essa Verônica que é Helena, que é o fake, que me ama. Fia, ora pra Deus pra curar tuas feridas, tuas mágoas. Pra você parar de fermizar a vida dos outros. A gente adora falar de você. Enquanto isso eu não te bloqueio não, tá? Só pra você ver que a gente te ama. Beijo. Até daqui a pouco, amores. Dê seu joinha, hein?